O Equador retorna às urnas no próximo domingo para eleger o presidente em uma votação incomum. O eleito vai governar o país somente por 16 meses para completar o mandato do conservador Guilherme Olaço, que convocou eleições antecipadas para evitar uma destituição por parte do Congresso. Dois candidatos opostos aspiram à cadeira presidencial, Luísa Gonzalez, que promete a participação do ex-presidente socialista Rafael Corrêa no governo, e Daniel Noboa, empresário e filho de um dos homens mais ricos do país. Gonzalez foi a mais votada no primeiro turno de 20 de agosto, com 34% da preferência do eleitorado, mas vários institutos de pesquisa preveem uma apuração apertada devido à recuperação de Noboa, que alcançou 23% dos votos no primeiro turno. Cristã e defensora dos valores tradicionais da família, Gonzalez é advogada e, antes de candidata, foi conselheira de Rafael Corrêa. Ela admite que o popular ex-presidente, condenado a oito anos de prisão por corrupção e atualmente no exílio, vai ser o principal assessor do mandato. Ela promete o retorno de um Estado mais solidário, depois de governos de direita que sucederam à Corrêa. Quem nunca passou fome, quem nunca pegou um ônibus, nunca lutou por uma vaga, nunca buscou trabalho, não sabe como transformar esse país. No extremo oposto está Noboa, quase um desconhecido na política e a surpresa eleitoral do primeiro turno. O milionário pai tentou sem sucesso a presidência em cinco ocasiões, uma delas em 2006, quando foi derrotado por Rafael Corrêa. O empresário promete enfrentar os grupos criminosos e narcotraficantes. Além disso, tem a proposta de criar prisões-barcos em alto mar para isolar os detentos e desconectá-los das redes que pertencem. Neste momento, estamos totalmente invadidos pelo narcoterrorismo e temos que lutar com toda a força que temos na polícia e nas forças armadas para limpar isso. Vivemos com números de violência e de mortes parecidos com de uma guerra, então temos que tratar como uma guerra e tratar como inimigos os grupos terroristas. Sem maioria absoluta no Congresso e com um governo breve pela frente, qualquer um dos dois candidatos vai enfrentar dificuldades para tornar realidade as promessas de governo. A campanha aconteceu em meio a um estado de exceção e uma grave onda de violência, que já causou mais de 3 mil mortes neste ano. O assassinato do também candidato presidencial Fernando Vila Vivêncio, pouco antes do primeiro turno, assim como de sete presos culpados pelo crime, sacudiram a reta final das campanhas e semearam medo no país. So... So... A CIDADE NO BRASIL